Através do projeto de desenvolvimento dos agentes universitários, o PDA, Ações de Visibilidade para a União Oeste, Campos de Francisco Beltrão, do conhecimento à prática, a universidade estará recebendo escolas estaduais de ensino do município e de municípios vizinhos para atividade de visitação. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer a estrutura física à disposição na universidade, como os laboratórios, a biblioteca, grupos de pesquisa. Além disso, poderão obter informações específicas sobre os cursos de graduação e informações sobre o processo de ingresso na instituição de ensino. Na próxima quarta-feira, dia 25, nós vamos estar realizando aqui no Campos de Francisco Beltrão um dia de visitação para as instituições públicas de ensino médio do município e também da região. Então, os alunos dessas instituições estarão visitando aqui o Campos, onde eles terão a oportunidade de conhecer a estrutura física à disposição. Então, eles vão ter essa oportunidade, tendo em vista que muitos dos nossos futuros candidatos ao processo de vestibular desconhecem questões pertinentes aos próprios cursos que pretendem estar pleiteando uma vaga no processo de vestibular e também podem estar sanando dúvidas pertinentes aos cursos e que, porventura, vão influenciar na escolha por uma vaga aqui na instituição. Obrigado. 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 Obrigado.